Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Acredito que todos já ouviram falar sobre a radioatividade, certo? Principalmente quando citamos o desastre mais conhecido da história, ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, que se localiza em Pripyat, na Ucrânia. Uma explosão que matou pessoas diretamente e indiretamente, referindo outras por causa da quantidade alta de radiação dispersa pela explosão no local. Você ouviu sobre esse acontecimento várias vezes. Deu uma usina nuclear que explodiu e até hoje no local libera radiação. Mas você sabe o que é a radioatividade? Como ela funciona? Se você já estiver gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ah, não esqueça de compartilhar com seus amigos e acessar a nossa página no Facebook. E então vamos ao vídeo de hoje. No ano de 1896, o físico francês Antoine Henri Becquerel foi quem descobriu a radiação após jogar sais de urânio sobre uma placa fotográfica em um local escuro. Ele percebeu que a placa enegrecia, o que levou ao descobrimento de uma nova propriedade da matéria. Os sais de urânio emitiam uma quantidade de raios capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas à luz. Esse fenômeno passou a ser chamado de radioatividade. Estes raios foram denominados, a princípio, de raios B, em homenagem ao físico descobridor. Mas só foi trazida a estudos profundos por um casal cujos nomes eram Pierre e Marie Courier. Existem dois tipos diferentes de radiação. O tipo 1 é alfa e beta, que é por partículas. E o tipo 2 é gama, que é por ondas eletromagnéticas, também chamados de raios gama. Alfa são partículas pesadas de cargas positivas que desintegram do seu núcleo dois prótons e dois nêutrons. A sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Beta são partículas de cargas negativas, que também podem ser positivas, e não contém massa. A sua radioatividade é superior à de alfa. Pode penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. Inclusive, a radiação beta tem uma influência fisiológica considerável, podendo penetrar a primeira camada da nossa pele. Gama São ondas eletromagnéticas, de altíssima frequência e que não possuem massa. A sua forte capacidade de penetração faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Gama passa qualquer coisa praticamente. Ela só é contida parcialmente por concreto e chumbo. Agora imagina aí, curiosos, como ficaríamos se entrássemos em contato com a radiação gama, hein? Muitas pessoas pensam que a radiação é totalmente perigosa para os seres humanos. E realmente é, se formos expostos a grandes quantidades de radiação. Mas você já parou para pensar como a radiação é muito presente no nosso dia a dia? Como assim? Vou te explicar. Existem elementos radioativos, como urânio, césio, iodo, rádio, plutônio, enfim, vários outros elementos por aí. E esses elementos são divididos em dois tipos de radioatividade, a natural e a artificial. Mas qual a diferença entre ambas? A radioatividade natural provém de elementos da natureza, como urânio, tório e actíneo. Já a radioatividade artificial são elementos produzidos artificialmente, como fósforo 30 e iodo 131. Como eu falei, estamos em constante contato com pequenas porcentagens de radiação no nosso dia a dia, que é a radiação natural. Alguns alimentos que ingerimos emitem radiação. Exemplo, bananas, feijões, carne vermelha, entre outros. Eles apresentam os seguintes elementos. Potássio e radônio. Mas por que esses alimentos contêm esses elementos radioativos? O processo de expor os alimentos à radiação é para conservá-lo. E além de conservar, é de grande ajuda para o crescimento de alguns deles. E não causa risco à nossa saúde quando consumido. A radiação não está presente só nos alimentos, mas também está presente nas usinas nucleares que usam a fissão de átomos radioativos para produzir energia elétrica. Ela também é encontrada na área medicinal, como o raio-x, as tomografias e alguns tratamentos de câncer. Falamos de como a radiação foi descoberta e como ela está presente entre nós. Mas não podemos esquecer dos lixos residuais radioativos, chamados também de lixo nuclear, que as usinas descartam, pois já não tem mais utilização prática. Não é só apenas as indústrias que fazem isso, mas os hospitais, engenharias, também descartam lixos nucleares. O lixo radioativo é um grande problema para o meio ambiente e para nós também, já que não são eliminados, e sim acumulados em um certo local, fazendo com que haja contaminação do oxigênio que respiramos, do solo e, consequentemente, dos lençóis de águas que estão abaixo do solo. Ou pode acontecer alguma coisa muito pior, como o resultado de um acidente nuclear, talvez? Como o que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, no ano de 1987, que foi o acidente Césio-137, que foi provocado por um equipamento de radioterapia que estava abandonado e acabou liberando radiação por 16 dias, matando 4 pessoas. Foi inferior ao de Chernobyl, que matou 46 pessoas diretamente e indiretamente, e feriu outras até 2011. E ainda há radiação no local até hoje. As pessoas que são atingidas, elas podem desenvolver infecções, câncer e até mesmo mutações genéticas. E também a morte, claro. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Sabemos que o conteúdo sobre a radioatividade não para. Tem muitas outras coisas a serem explicadas por aí. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, para que todos possam ver e ficarem por dentro de novos conteúdos. Até a próxima, Curiosos. Tchau!